A presidência dispensa a leitura da ata, aprova. Essa reunião destina a apreciar a matéria constante da pauta e receber e discutir proposições da comissão. Bom, suspendemos os trabalhos aqui por 10 minutos até mudarmos de localidade. Obrigado. De um cidadão do município de Belo Horizonte sobre a redução dos quadros de funcionários e de leitos nos hospitais. E a terceirização, privatização, causa o sucateamento do SUS. O cidadão não quis nem botar o nome dele. Então, é um cidadão de segunda classe, né? Anônimo. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, dos quais designou os seguintes relatores. Projeto de Lei nº 6979482.198, todos no primeiro turno, deputado Arras Santiago. Projeto de Lei nº 659, doutor Wilson Batista. Projeto de Lei nº 680, no primeiro turno, deputado Lucas Lasmar. Projeto de Lei nº 2.376, deputada Lúdia Falcão. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, recomendo aos parlamentares, convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa, que evitem o uso de materiais e a realização de procedimentos que abordem temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Passa a segunda parte da hora do dia. A presidência retira de pauta as proposições da primeira e segunda fase, por terem sido apreciadas na reunião anterior. Passa a terceira fase, que compreende o recebimento e discussão sobre a mesa dos seguintes requerimentos. recebido na reunião anterior, em votação, o requerimento 10.985, do deputado Zé Guilherme, e do 10.999, do Sargento Rodrigues. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Passa a primeira fase, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, tem como finalidade debater o aumento e a correção do valor de mamografia, biópsia e cirurgias oncológicas e sua inclusão no programa Valora Minas. Destacar aqui, destacar aqui o trabalho da Camila Bastos, que está aqui conosco, e eu convido para que ela assuma seu lugar aqui, junto com a equipe da Secretaria de Estado da Saúde, e realmente a questão da água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu tenho 20 anos que falo nisso. A Patrícia Schwery, uma paulista, Camila, já estamos te chamando? Lógico. Isso aí é a pessoa mais importante aqui hoje. É quem bolou tudo e ainda acha a arte Santiago para falar. Aumenta aqui um pouquinho mais, aumenta aqui um pouquinho mais, faz a coisa para funcionar e realmente eu acredito que vai funcionar. Então, a Patrícia Schwery, eu tive uma discussão com ela no colégio, junto com o Roberto Porto Fonseca, na questão da... do Congresso da Sociedade Brasileira de Cancerologia, há uns 20 anos atrás, lá em Brasília, e ela nos garantiu, ela nos garantiu, 20 não, uns 18 anos atrás, 17, ela nos garantiu que iria mudar e que as biópsias teriam o preço, pelo menos, que dava para comprar a agulha. Aí, não é que o governo, que ela fazia a parte, desmoralizou a Patrícia Schwery, coitada, desmoralizou, porque não fizeram nada desse aumento lá. Então, nós temos algumas coisas impressionantes na questão do diagnóstico do câncer, que, infelizmente, infelizmente, você vê que uma biópsia de mama na tabela do SUS, ela, o procedimento como um todo, Gabriel, não dá para pagar a agulha. O que o SUS paga, não paga a agulha. E aí você tem o médico, a enfermeira, material. Ah, não, mas os hospitais recebem incentivos. Meu Deus do céu. Caba com os incentivos, gente. Caba com os incentivos. Vamos acabar com os incentivos, Lucas Lasmar. Pede o povo lá para acabar com os incentivos. Vamos acabar com os incentivos. O governo federal. Governo federal. O estadual está tendo que dar incentivo para tampar o buraco do que o governo federal não quer fazer, apesar da arrecadação bruta cada vez maior. No mês passado, tivemos a maior arrecadação para o mês, que foi 203 bilhões de reais. Bilhões de reais. Bilhões de reais. E isso aí, com certeza, dá para pagar o plano de saúde do nosso querido presidente da República para na hora que ele cair do banco, pode ir para o sírio libanês. E o povo não pode fazer nenhuma biópsia porque os hospitais não estão aguentando mais. Então, essa audiência tem essa finalidade de debater o aumento e a correção do valor da mamografia. O que acontece? Nós estávamos com os mamógrafos todos sucateados porque o que se paga há 20 anos, que são 45 reais por uma mamografia, não dá para trocar os mamógrafos. Então, nós fomos apertando, apertando o Fábio, ele soltou um programa com a Camila, um programa de troca dos mamógrafos. E aí, Camila, nós temos que vigiar bem. Quem não andar direito com o mamógrafo, vamos dar um jeito de tomar o mamógrafo e dar para quem for andar bem. Então, tem que achar um jeito aí e nós aqui da Comissão de Saúde, Lucas, vamos ficar bastante atentos para que realmente as coisas funcionem. Quem recebe as coisas, doutora Valdeia, que eles possam, então, fazer direitinho. Então, estão presentes aqui os seguintes convidados, vamos debater o programa, ver o que pode melhorar. Achei que a Camila já ia soltar um programa de várias biópsias, mas, já sendo de mão, nós já estamos muito satisfeitos, viu, Camila? Muito satisfeitos. Então, já está aqui conosco a Camila Moreira de Castro, subsecretária das Redes de Atenção à Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, representando o Fábio Baqueretti da Secretaria. também nós queremos convidar aqui o nosso amigo Edivaldo Faria da Silva Filho, presidente do COSENS, órgão muito importante para resolver aí estas e outras questões bastante complicadas. Quero também chamar aqui a Fernanda Moreira de Abreu e Silva, Conselheira do CRM, representando o Ricardo Hernani Lacerda, Gonçalves de Oliveira, presidente do Conselho Regional. A Luísa da Silva Miranda, coordenadora de alta complexidade da Secretaria de Estado da Saúde. doutor Gabriel, nosso companheiro de muito tempo aí, lá de Joaíma, que está recebendo o asfaltamento nesse momento de Joaíma para Ponto dos Volantes lá, queremos convidá-lo para Pedra Azul, Pedra Azul. Opa, erros muito, não é, Gabriel? Bato o homem, mas não troca o lugar. Gabriel é... A doutora Valneia, diretora administrativa do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, representando a Jordane Campos, presidente do Sindicato dos Médicos. A Valneia, também a irmã do doutor Valdeir, um dos maiores mastologistas do Brasil. Dulce Pimenta Gonçalves, secretária municipal da saúde de Montes Claros. Cláudia Fernanda de Andrada, diretora-geral do Hostal Alberto Cavalcante, Fundação Hostalar de Montes Claros. Opa! Podia ir para Montes Claros, não é? Ficaria bom para nós lá. Augusto César Guimarães de Moura, superintendente do Hospital de Santa Casa, de patrocínio, representando a provedora. Fabiana Costa Sampaio, da UFMG, chefe da divisão de apoio diagnóstico e terapêutico. Mariana Benevides, da UFMG, Mariana Benevides, da UFMG também. Vitória Bispo Álvares Ferreira, gerente civis do diagnóstico da Santa Casa de Belo Horizonte. Augusto César Guimarães Moura, já falei, não é? Zé Maurício Moraes Castro, da provedoria do Hospital Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova. João Gabriel Barreto Prates, do Hospital Bom Samaritano de Tioflatone. E aí já está me falando aqui o doutor Wilson, que já foi eleito vereador agora lá em Tioflatone, não é isso? Trazer o povo da saúde mais para a política para ver se espreme mais a burocracia. Queremos agradecer a todos, mas aí todos se sintam aqui na mesa para que a gente possa discutir aí nesse momento. E nesse momento eu quero passar a palavra para a Camila, para ela colocar o programa, dizer dos avanços que foram feitos, e realmente, Camila, pelo que eu li, e agora vou entender melhor, os avanços realmente foram grandes, foram grandes, e aí a Camila está olhando outras coisas para que a gente possa, outras biópsias, para que a gente possa ser mais rápido, inclusive, existem algumas coisas que o Lucas estava colocando ali para a gente, e lá em Montes Claros, a Dulce já está discutindo com os prestadores, por exemplo, a pessoa faz um paf da tiroide, da classe 5, alta possibilidade de ser maligno, opera, a operação com o preço de cirurgia oncológica, doutor Wilson, já dá aí, como você falou, 300 reais para tudo, mas aí se o anato patológico vier como benigno, vai pagar o médico 30 reais, porque vai tratar no preço aí de benigno. não está conseguindo mais o profissional para se sujeitar a essas normas que o Inca está colocando para os hospitais. Então, você vê, por exemplo, uma biópsia de laringe que diagnostica um câncer de corda vocal inicial que façorra a terapia e cura mais de 90%, o procedimento para o médico é zero, ele tem que ir ao hospital para dar anestesia, para fazer a biópsia, é zero. Como é que vai fazer? Então, como Minas Gerais já está fazendo essa parte, e aí eu tenho falado muito com a Camila, falei, Camila, vamos agora para essa questão da cabeça e pescoço que está sendo um problema, eu quero que os outros coloquem aí se realmente está sendo um problema. Então, com a palavra a Camila para colocar esse programa que já é um grande avanço. Vamos primeiro parabenizar os grandes avanços para depois tentarmos irmos para os outros. Dá um abraço aí no secretário Fábio, realmente um programa muito bom no Luiz, no seu pessoal todo lá, e é ótimo estar com você aqui, Camila, mais uma vez. Com a palavra. Obrigada, deputado. Bom dia, bom dia a todos e a todas. É um prazer para mim estar aqui hoje e trazer essa apresentação. Acho que, antes de tudo, é importante dizer também que foi uma construção muito em diálogo. A gente veio, a gente debateu aqui nessa casa algumas vezes esse tema, a gente sabe das intenções e como que esse tema foi constantemente pautado aqui por vocês, então, é realmente um prazer muito grande, trazer, porque a gente acredita muito que o produto dessa política conversa muito com o que a gente tem debatido aqui, conversa muito com os pleitos trazidos aqui, então, foi realmente uma política construída a várias mãos. A gente teve a secretaria, a quem eu agradeço a todos os colaboradores, cozenhos também, municípios, nos apoiando muito e essa casa legislativa que também teve um papel importantíssimo na nossa política. Então, agradeço a colaboração de todos e de todas. De uma forma bem breve, presidente, eu acho que a gente poderia classificar a política em quatro grandes eixos, tentar resumir. Eu vou falar agora aqui de uma forma mais rápida, de uma forma mais resumida. A Luísa, que na verdade é quem está aqui do meu lado, que é quem na verdade construiu essa política, quem colocou a mão na massa, quem construiu essa política que está aqui do meu lado, ela pode fazer uma apresentação mais extensa, se vocês quiserem depois com mais detalhes. Mas, de forma muito resumida, ela trabalha no primeiro eixo. Então, a ideia que a gente trouxe nessa política, por isso dela ser inovadora, ela trabalha a jornada da paciente. Então, ao invés de a gente ir pensando na política separadamente, em cada etapa, que, nesse caso, a mulher passa durante a jornada dela, no rastreamento, enfim, até eventualmente da cura, ela passa por diversas etapas. E a gente fazia, historicamente, na secretaria, essas políticas de forma separada. Então, a gente pensava na atenção primária, depois passava um tempo, fazia uma ação ali na ambulatorial, depois fazia uma ação ali onde tem o tratamento. Então, a ideia, a diferença dessa é para a gente olhar para a paciente. Então, o foco é na paciente. Então, a gente tem uma primeira ação que está nas unidades básicas de saúde, que diz respeito a que nós temos um indicador e um recurso direcionado a esse indicador, que é para o encaminhamento. Então, aquelas unidades básicas de saúde que fizerem o encaminhamento dessa mulher para o exame de rastreamento. No exame, então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa diz respeito ao exame de rastreamento, propriamente dito. Hoje, se a gente pega os dados de Minas Gerais, a gente observa que a maioria dos municípios não cumpre nem proximamente os 70% que são os, das mulheres com o exame de rastreamento, que é aquele preconizado pelo INCAB anualmente. Então, a gente também está trabalhando nesse incentivo. Então, a gente está olhando para os municípios e dizendo para eles que aqueles que cumprirem a meta também vão receber um valor per capita por mulher que realizar esse exame. Então, a partir dos 50%, então, aqueles municípios que a partir dos 50%, 51%, 52%, 53%, escalonando o valor até 70%, que é a meta, vão receber um valor, um bônus, para eles poderem, de fato, apoiar os municípios mesmo. Porque a gente tem que pensar no prestador, no serviço de mamografia e também no município, que muitas vezes não tem esse exame, precisa de encaminhar a mulher, precisa ele também de facilitar a chegada dessa mulher no ponto de atenção onde ele vai poder fazer o exame de mamografia. Então, esse é o segundo passo, então, é um valor per capita para os municípios que cumprirem a meta ou que forem alcançando a meta a partir de 50%. No segundo ponto, que é o ponto da especializada, a gente também está trabalhando com o que a gente está chamando de profissional integrador. O profissional integrador seria aquele apoio para que ele tem a gente, enquanto saúde, enquanto sistema de saúde, possa fazer uma busca ativa dessa mulher. Então, ele recebeu o exame, viu que o exame tem alguma alteração, ele ativamente procura essa mulher. Então, é deixar, porque muitas vezes as pessoas não recebem o exame, não têm acesso ao resultado, às vezes ficam até perdidas na rede, não sabem quem procurar, não sabem exatamente onde. Então, olhando para esse ponto ambulatorial, para ele ter um profissional que seja capaz de olhar para essa mulher, buscar essa mulher na rede, chamá-la de volta para que ela possa fazer o encaminhamento. Depois, para além disso, a gente também pensou no recurso na biópsia, que é um ponto muito construído aqui dentro, acho que os deputados sempre falam muito sobre isso. Então, também um valor, um complemento no valor de biópsia também para a realização de biópsia. Então, também tem esse terceiro, esse quarto componente de valor de biópsia. E, por fim, um pagamento pela cirurgia oncológica realizada. Então, no tratamento, a gente está falando por volta de R$ 1.500 por cirurgia realizada. Também um complemento, um apoio para a tabela SUS para a realização desses... A mais? A mais. E aí, a gente está falando e na biópsia, R$ 550. Na biópsia, R$ 550. Luísa, você vai me corrigindo aqui. Biópsia, R$ 550. Cirurgia, R$ 1.500. E aí, o valor por mamografia, o teto, se não me engano, é R$ 45 per capita por exame realizado. A partir de 50%. Mas aí, ela vai escalonando. Se for de R$ 50 a R$ 60, é um valor que eu não lembro, mas daqui a pouco eu posso olhar. A tabela do SUS é R$ 45. A tabela do SUS é R$ 45, é o outro. A mais, o dobro. Mas aí, você cumpre a meta. 70%. Eu quero 70% das mulheres fazendo esse exame. eu quero ter que ter problema para procurar onde eu vou achar recurso para todo mundo fazer 70%. Esse é o meu problema que eu quero para o ano que vem. Então, eu acho que, em termos bastante gerais, são as grandes ações. Você quer que eu peça para o Luísa apresentar com um pouco mais de detalhe, deputado? O pessoal foi perguntando. Eu acho que vai ser mais fácil. Obrigada. Bom, agradecer muito a Camila. Realmente, aqui, eu já vou começar com algumas dúvidas. Nós vamos diminuir a burocracia para a pessoa fazer a mamografia? Ela pode ir direto aonde, soltar uma lista, falar onde é que tem na região, e aí a pessoa ir fazer lá? Pode ir diretamente? E qual a idade? Vai ser tipo FAEC? Pediu o pessoal para me ajudar aqui na mesa, porque acho que os fios desse... Agora deu certo. Acho que está quase tudo preso aqui. Bom, bom dia a todos. Respondendo a pergunta a respeito da questão da realização da mamografia diretamente pela mulher, ainda não. O programa, ele estabelece que qualquer profissional da atenção primária pode fazer o encaminhamento da mulher para a realização da mamografia. Não necessariamente será exigido um pedido médico. Então, qualquer profissional, um enfermeiro, que fizer o primeiro atendimento dessa mulher na atenção primária, já pode pedir a mamografia de rastreamento. A gente está conversando e discutindo no âmbito da SES a criação de ferramentas tecnológicas que permitam essa procura espontânea pela mulher diretamente ao serviço da atenção especializada. Como isso ainda não está desenvolvido no momento, nós optamos por, nessa política agora, prever que o encaminhamento continuaria se dando através da atenção primária, até para que a mulher permaneça vinculada à atenção primária, pensando também na questão da contrarreferência, para que ela não perca o vínculo com a atenção primária do seu território. Mas, de qualquer forma, o programa já traz um avanço nesse sentido, quando permite que a mamografia seja solicitada por qualquer profissional da atenção primária em saúde. Bom, agradeço bastante e gostaria de que a gente conseguisse pensar, Camila, em evoluir, porque, a princípio, a princípio, apesar de ter uma lei dos 40 anos, e aí a Dilma fez um decreto que é inferior à lei, mas ficou mais forte do que a lei, passando para 50 anos, a burocracia hoje, ela é infernal. Ela é infernal. Então, eu gostaria que vocês avaliassem a possibilidade, inclusive, a gente dá um aperto no Fábio, porque ele colocou uma conversa de corredor comigo, que seria tipo Faiac. Seria tipo Faiac, a mulher poder procurar aquilo ali, porque ela ir no posto de saúde, o posto de saúde olhar para poder marcar, eu acredito que é um bom caminho, faz até a contra-referência, mas, no caso dos do NACOMS, a pessoa, eu quero ir, telefona, manda no e-mail, fica muito mais fácil, nem vai precisar do aplicativo nesse momento. Começarmos a pensar nessa possibilidade de, a momografia ficar ok. Eu não vi aqui, nas quatro questões, Camila, a questão do ultrassom. Eu tenho a momografia zero, o que eu faço com essa paciente? Já foi pensado? Ou ainda vamos evoluir? Eu acho que tem as OCI's também, que podem complementar um pouco esse recurso que vieram do governo federal no final do ano passado. pensamos também em casar a nossa política com outras políticas que já estavam vigentes. Então, pensamos que essa remuneração dos ultrassoms poderia vir do pacote de OCI, que é o pacote do Ministério da Saúde. Fica no município? Fica. No município? Fica. Então, o município é que teria que fazer a ultrassom? A maioria dos municípios fica no prestador, não no município origem, fica no município prestador, aquele que tem, que faz propriamente o exame. OCI? OCI. Novidade. Alguém de prestador aí, é o der mesmo ali, essa OCI não está sendo usada, não? Não, pode ir por... Deixa eu só me explicar direito. A OCI, então, eles lançaram o programa, deixaram que a gente pactuasse quem seria o prestador, em quais regiões, etc., para algumas linhas prioritárias, e agora cabe ao governo federal nos devolver e dizer quais, de fato, ele aprovou, porque a gente, o Estado de Minas Gerais... Você que não tem o dinheiro? Ainda não. Ainda não, mas esperamos que tenha. Tá bom, já estamos avançando aqui. E aí você vai pensar em duas coisas. Primeiro, a questão do FAEC, porque, infelizmente, se você fizer um levantamento dos municípios que menos fazem mamografia, são municípios mais longínquos, municípios mais pobres e com, às vezes, uma mão de obra um pouco menos capacitada para poder fazer esse encaminhamento. Esse encaminhamento. A questão da biópsia terá algum problema ou, chegando lá, um ultrassom ou uma mamografia 4 e 5 pode fazer a biópsia com ultrassom e com mamografia. Porque, num programa que teve anteriormente com o Antônio Jorge, quando chegava com ultrassom, não podia fazer. Era só com mamografia. Com ultrassom pode, com mamografia também pode. Mas pode ser com as duas coisas. Chegou com birrades 4 e 5, pode fazer. pode fazer dentro daqueles prazos que estão lá. Tá bom. A palavra, doutor Wilson. Bom, Arlen, eu sou mastologista e conheço bem a dinâmica desses procedimentos, mesmo porque trabalho também no CI, que a gente atende esse fluxo de pacientes. Nós temos aqui o Gabriel também, que é mastologista, ele vai poder me corrigir em algumas questões aqui. Mas eu acredito que essa reunião, Camila, ela tem que ser um pouco resolutiva. Por exemplo, o Gabriel deve ter participado de uma nota de esclarecimento que saiu do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia e Clínica. Porque a gente coloca de vez um ponto final nessa questão da idade. Não sei se... A Dilma não fez isso proposital e nem fez por maldade. Mas isso pode ser corrigido em cada estado, em cada momento, isso pode ser corrigido. Isso não é uma coisa absoluta que a gente vai ficar aqui repetindo 500 vezes quem foi culpado disso ou não foi culpado. Tem que ser corrigido. Hoje, os estudos já mostram que, no Brasil principalmente, 40% das mulheres acometidas de câncer de mama estão abaixo dos 50 anos de idade. Então, é um ponto final. Os estudos já mostraram isso com clareza. Como é que a gente vai deixar 40% das mulheres abandonadas, desprotegidas da mamografia entre 40 e 50 anos? Então, isso aí, eu acho que a gente já fez até um projeto de lei aqui na Assembleia, que está tramitando, já está indo para o plenário em segundo turno, colocando as mulheres a partir dos 40 anos de idade no programa de rastreamento da mamografia. Eu acho que isso, a Secretaria de Saúde pode ser uma parceira e nós não vamos ver que o Arlen falar mais da Dilma. e uma outra questão. O que a gente precisa melhorar? É na cobertura da mamografia que, no Brasil, na rede pública, alcança apenas 26% das mulheres a partir dos 40 anos estão realizando a mamografia. Então, nós temos que chegar a 70%, como é a meta que a Camila falou aqui. E, quando nós alcançarmos 70%, aí sim, nós vamos reduzir a mortalidade por câncer de mama aqui no nosso Estado. Mas precisamos alcançar essa meta de 70%. Nos países desenvolvidos, o câncer de mama, praticamente, nos últimos 10 anos, tem diminuído muito a mortalidade, não a incidência, mas a mortalidade por câncer. Enquanto que, aqui no Brasil, nós ainda, o câncer de mama, hoje, é a principal causa de morte entre as mulheres. Então, está em pleno avanço a mortalidade por câncer de mama. E, como alcançarmos esse 70%, o Arley está aqui preocupado, nós até já colocamos aqui também um projeto de lei, e lá em Muriaé nós vamos começar a fazer isso, para eliminar essa primeira etapa da mulher ter que perder um dia de serviço, às vezes, sair da sua casa, deixar filhos com outras pessoas, mudar a sua rotina de vida em um dia para poder passar em um atendimento médico ou unidade primária de saúde lá, para ter uma requisição, uma autorização para fazer a mamografia. Isso é extremamente desnecessário. A gente está fazendo ali rastreamento. A mulher não está tendo sintoma nenhum. Ela está indo fazer, cumprir um calendário de realização da mamografia. Então, é quase que fazer o mesmo com a vacinação. Qual mãe tem que sair de casa para passar no pediatra para cumprir o calendário de vacinação? Não precisa. Se fosse fazer isso, tenho certeza que muitas crianças estariam hoje sem a vacinação, porque aumenta demais isso para uma família, para uma mãe, para uma mulher largar o que tem de fazer para poder pedir um pedido de mamografia. Essa primeira etapa tem que ser eliminada. As mulheres, a partir dos 40 anos, criar um calendário. Aí poderia surgir um questionamento. Será que ela não vai repetir mamografia sem necessidade? Crie o calendário. Porque, às vezes, tem mulher que faz uma mamografia e ela quer repetir. No dia apertou muito, acho que não confiei na técnica que fez a mamografia, quero repetir. Não, você não tem direito de repetir. Mamografia é um calendário. Se você fez ali e o programa é a cada ano ou a cada dois anos, uma vez feito, está lá o carimbo no seu cartão de saúde. Coisa muito simples, igual ao da vacinação. Você já fez a sua mamografia. Então, crie um calendário para mamografia de rastreamento. Acredito que é muito simples fazer comparado com o calendário de vacinação. e ampliar para os 40 anos de idade. Eu acho que um avanço muito importante hoje, eu acho que a gente vai conseguir aumentar essa cobertura mamográfica com esses dois passos. Eliminar a necessidade de ter esse encaminhamento inicial e ampliar para os acima de 40 anos de idade. Eu acho que isso aí já seria o suficiente aqui nesse... Para a gente poder avançar na diminuição da mortalidade. e aí a Camila está preocupada às vezes com o gasto disso, tenho certeza que um paciente só diagnosticado na fase inicial já vai pagar todo esse aumento mamográfico. Um câncer de mama tratado no estágio quarto, no estágio avançado, custa em média 350 mil reais todo o tratamento. E às vezes o paciente não beneficia de nada. As indústrias farmacêuticas certamente vão ficar muito felizes com esses pacientes no estágio avançado. e o paciente tratado no estágio inicial, às vezes só a cirurgia já o paciente já fica tratado e curando às vezes sem necessidade nenhuma de quimio e radioterapia. Com 10 mil reais o paciente fica às vezes tratado quando é diagnosticado no estágio 1. E hoje no SUS 50% ou mais do câncer de mama é diagnosticado em fase avançada. Na rede privada chega apenas a 26% de casos avançados. Então tem uma diferença. Quem está fazendo o exame de prevenção está tratando a doença no estágio inicial e está evitando hoje os casos avançados. Obrigado, doutor Wilson. Uma palavra a Camila, mas eu queria complementar uma outra coisinha aqui. Camila, nós temos aqui, você falou da mamografia de rastreamento. Está certo. E se por acaso chegar uma pessoa aí, no caso, com indicação médica tipo a Camila do Léo Zagueiro com 35 anos precisando fazer uma mamografia. Se tiver um pedido médico pode incluir nisso aqui? Na biópsia e tudo? Pode? Ah, está bom. Outra coisa, o seguinte, nessa questão do Valora teria condição teria condição aqui em homenagem à minha amiga Valneia ali que está representando o Sindicato dos Médicos do Governo do Estado definir o que seria do anestesista, o que seria do médico e o que seria do hospital aqui? Se tivesse é melhor porque senão você tira você joga uma briga porque tudo que cair no hospital do jeito que os hospitais estão cheios de problema fica daquele jeito. Quer dizer, teria jeito de já definir isso aí e logo em seguida Camila vamos passar a palavra para a deputada Chiara que pediu ele ter uma dúvida com relação a São João. Obrigada, deputado. Eu só vou responder as questões na medida do possível só pedir desculpa antecipadamente gente que eu vou precisar de ir para uma outra agenda que eu tenho lá na cidade administrativa ainda mas a Luísa vai ficar aqui vai esclarecer todas as dúvidas muito melhor que eu inclusive. Mas a respeito dos pontos deputados pelo Wilson Batista doutor Wilson Batista eu acho que são pontos que a gente também tem ficado muito atento inclusive muito em razão da atenção que vocês têm puxado para a gente a respeito dessa faixa etária a gente tem hoje essa idade que é preconizada pelo INCA então a gente como agente do Sistema Único de Saúde a gente tem que preconizar tem que seguir a normativa do INCA mas muito nesse sentido dentro do próprio INCA a gente tem puxado essa discussão de maneira muito firme dentro do próprio INCA então estamos fazendo reuniões estamos fazendo agendas importantes para conversar com eles para que eles mesmo revejam essa diretriz que é alguma coisa que eu vejo com possibilidade a gente ainda está conversando com o INCA mas eu acho que é uma conversa que a gente precisa reforçar sobre a fala do deputado Arlen a respeito do Valora esse também é um pleito que a gente considera bastante importante no momento a gente não está fazendo a gente não consegue amarrar isso de forma específica na política porque a gente sabe que isso é uma competência municipal isso é uma organização municipal de saúde então o que a gente tem feito rotineiramente vem muito no diálogo muito na conversa porque é difícil para a gente do ponto de vista estadual fazer essa amarração e pensar nesse valor até do ponto de vista estadual mesmo pelas variações que a gente tem dentro do estado de Minas Gerais mas a gente ciente dessa questão e dessas definições a gente tem feito conversas recorrentes com os hospitais com confederações com associações de hospitais para tentar trabalhar nesse sentido mas amarrar do ponto de vista específico da legislação do valor a gente ainda está ainda estamos sentindo um pouco de dificuldade mesmo por conta das próprias organização municipal mesmo obrigado mas acho que o Cozenza e a Federação das Santas acho que a gente acha esse caminho deputada Chiara eu vou agora ter que limitar por três minutos as perguntas porque senão a gente não vai conseguir sair daqui antes da meia-noite bom dia presidente bom dia colegas deputados Camila representando o Fábio a todos presentes de extrema importância essa audiência para falar da mamografia nós enquanto deputadas mulheres também eu e a deputada Lúcio Falcão aqui presentes representando as mulheres de sua importância a gente que ao longo dos anos estamos vivendo um crescimento de um olhar atencioso para a saúde da mulher para a mulher em todas as áreas a cada dia que passa a cada ano que passa a gente vê realmente mais incentivos na política da mulher em especial aí na questão da mamografia mas a gente não pode nunca parar a gente não pode nunca ficar estagnado nós precisamos continuar avançando continuar crescendo e muito menos retroceder eu estive há pouco com o Fábio reunindo com o secretário Fábio por exemplo levando para ele uma situação da cidade de São João e de Pão Muceno que há dez anos tem o mamógrafo funcionando as mulheres ali da cidade da região usam o mamógrafo ali da cidade fazem o exame a gente incentiva todos os anos que todas as mulheres ou a maioria delas da cidade façam a mamografia mas esse ano na hora de fazer a nova contemplação dos municípios São João e Pão Muceno não foi contemplado como explicar para as mulheres que há dez anos tem esse aparelho ali que a partir de agora a gente não entende necessário aquele aparelho na cidade como explicar para aquelas mulheres que a partir desse ano a mamografia ali não é prioridade para o nosso governo não é prioridade para o nosso mandato graças a Deus o secretário Fábio com o olhar atencioso que ele tem entendeu o pleito entendeu a demanda e se comprometeu que a gente vai sim manter o mamógrafo ali para a gente continuar a realizar a mamografia nós enquanto deputados mulheres deputados que lutam pela saúde do nosso estado médicos aqui presentes a gente precisa se unir para a gente incentivar cada vez mais mulheres a fazerem mamografias aquelas que já são contempladas e que porventura não fazem ou porque não acham que é importante ou porque tem um pouco de desprezo com sua própria saúde mas mais que isso nós precisamos todos os dias nos reunir e entender como fazer para avançar ainda mais para contemplar ainda mais para que a gente possa não ter mortes por desplicência mortes de mulheres por câncer de mama por exemplo simplesmente porque a gente não conseguiu atender porque era caro fazer um exame ou coisa parecida isso não pode ocorrer então a gente tem que se unir porque é um câncer que se descoberto inicialmente que se descoberto cedo e tratado o índice de morte é muito pequeno mas se não descoberto a gente tem uma mortalidade alta e a vida da mulher não está em jogo e a gente precisa lutar a saúde da mulher é importante por isso eu peço mais uma vez para o secretário Fábio aqui falando para a Camila para a gente ter um olhar atencioso Camila com todos os pleitos que os deputados estão trazendo principalmente os médicos que já sabem mais que estiveram à frente da saúde que vocês olhem para a saúde da mulher como prioridade no nosso estado que vocês olhem para o mamógrafo como prioridade porque a gente não pode deixar uma mulher morrer por desplicência obrigada e que Deus abençoe aí o nosso mandato e a saúde da mulher perfeito com a palavra com a palavra deputada Lúcia Falcão bom dia presidente bom dia caros colegas primeiramente parabenizar a secretaria do estado de Minas Gerais por esse excelente debate nós que somos mulheres que a área que pontuou muito bem vivenciamos isso na pele a partir do momento que nós vemos a dor de outras mulheres essa sensibilidade ela é intrínseca a nós mas é importante ver homens e mulheres também empenhados em fazer com que o câncer de mama no estado de Minas Gerais e aqui discutindo de uma forma com que reverbera em todo o nosso Brasil seja mais efetivo o tratamento iniciar essa discussão aqui para nós é motivo de muita alegria porque nós sabemos o nosso compromisso com as mulheres de Minas Gerais sabemos o tanto que o nosso secretário e aqui representando toda uma secretaria que é séria que é honesta e principalmente que faz a política pública de atenção aos mineiros e mineiras de Minas Gerais fazer com que seja resolutiva dizer para vocês que nós estamos contemplados na nossa região com mamógrafos novos e nós sabemos o tanto que esses equipamentos são extremamente importantes tanto na sua tecnologia quanto na sua efetividade para a gente chegar a um diagnóstico preciso e começar um tratamento de câncer que seja realmente resolutivo para salvar a vida de muitas mulheres se o câncer de mama hoje é o que mais mata então o primeiro ponto que nós temos é que ter esse olhar atento ter essa questão efetiva de cuidar das nossas mulheres contem sempre comigo mais uma vez parabéns pelo trabalho que nós estamos realizando aqui nessa comissão de saúde porque nós sabemos a importância de cuidarmos sim dos mineiros e mineiras muito obrigada obrigado com a palavra a nossa querida amiga representante dos indicados dos médicos Valneia filha do meu amigo coronel Valdeir bom dia a todos eu cumprimento a mesa na pessoa do deputado Arlen Santiago parabenizo pelo importante debate e pelas reflexões que estamos tendo aqui debater a correção da mamografia da biópsia da cirurgia oncológica e ainda propor a inclusão no Valor Aminas envolve questões importantes de saúde pública e também de gestão de recursos porque sabemos que incluindo no Valor Aminas podemos ter uma oferta maior de procedimentos com isso alcançar o maior número de mulheres que terão diagnóstico precoce e com isso um tratamento conservador evitando mutilações outras comorbidades e até a morte coloco aqui o sindicato à disposição para estudar o tema coloco nossa assessoria jurídica à disposição nossa equipe de médicos temos médicos mastologistas também à disposição para qualquer discussão que queiram fazer muito obrigada obrigada Valneia poderia ser discutido o sindicato dos médicos Valneia esse incentivo do Valora de 1500 criar uma proporcionalidade entre médico anestesista hospital alguma coisa para sugestão para as discussões que nós vamos ter com o pessoal você poderia mandar para mim por favor podemos sim obrigado com a palavra o deputado Lucas Lasmar membro da comissão bom dia a todos vou ser breve sentir contemplado pelas falas dos deputados e deputadas ele até me lembrou aqui eu gostaria de chamar o doutor Helder do São Francisco para poder estar aqui com a gente por favor a cadeira está aqui obrigado quero parabenizar por esse novo essa inclusão das mamografias e também de cirurgias no programa hoje que funciona bem e tem fortalecido muitos hospitais do estado de Minas Gerais nós temos cobrado constantemente os deputados dessa comissão sobre as questões dos mamógrafos e a política que foi realizada ainda esse ano das entregas dos mamógrafos foram muito importantes onde eu quero ressaltar aqui a Rosana que é lá do hospital Imaculada que também foi contemplado com o mamógrafo pelo estado onde a gente vê a necessidade de modernizar os mamógrafos e isso foi feito da melhor forma quero fugir um pouquinho aqui do assunto falar com a representante da secretaria de estado de saúde ontem a Luisa ontem a gente fez uma audiência pública aqui sobre uma questão de cobrando que a gente pudesse ter serviços dentro dos CEAES com os aparelhos de densitometria óssea nós identificamos que no domingo foi o dia da osteoporose nós fizemos aqui um exemplo da Atopicos Brasil que fez 182 testes onde 8% dessas pessoas que fizeram fora da faixa etária porque a gente estava aceitando qualquer idade tinha a doença então se a gente pudesse também e a maioria da incidência é nas mulheres se existe possibilidade também da gente poder enviar emendas parlamentares até mesmo o governo do estado criar políticas para fornecer esses exames dentro do CEAE porque eu acho que é uma doença silenciosa e eu vivenciei muito quando era secretário municipal de saúde onde a gente via muitos idosos chegando devido a quedas com a necessidade de fazer cirurgias no quadril até mesmo na coluna e cirurgias caras com próteses e na maioria das vezes idosos com uma idade muito avançada sem critério clínico para cirurgias então acaba que a pessoa ficava realmente com uma sequela permanente e aí gerava consequências graves onde até um médico especialista disse mostrando o percentual de pessoas que após ter traumas devido a osteoporose com mortes depois de três meses seis meses até um ano um número muito alto de idosos então eu acho que também seria importante a gente destacar esse assunto e levar ao estado e pedir uma reunião com o Fábio Baqueretti para a gente tratar desse assunto porque eu acho que é um exame preventivo igual da mamografia que vai fazer realmente um impacto em todo o sistema da atenção básica e também aliviar a demanda para os hospitais filantrópicos que carregam a saúde pública do nosso estado então muito obrigado a todos obrigado deputado Lucas eu gostaria de ouvir aqui a Vitória Bispo Álvares da Santa Casa de Belo Horizonte sobre esse programa de mama bom dia a todos primeiro eu queria agradecer pelo convite é um assunto muito importante para a gente discutir sobre mamografia quando nós consideramos a relevância da Santa Casa BH para fornecimento desse exame é um ponto muito importante e nós como instituição filantrópica que a sustentabilidade é um ponto muito importante discutir sobre esse valor é um assunto muito relevante quando a gente pega o SIGTAP de mamografia a gente tem um valor para poder fazer essa remuneração e nós não temos um valor determinado para serviço profissional por exemplo então como você disse com os 45 reais eu preciso pagar o técnico o enfermeiro que está acompanhando eu tenho técnico de radiologia eu tenho médico que vai laudar eu tenho que fazer a sustentabilidade toda do serviço com valor que não paga nem mesmo o exame então eu acho que incluir na política vai ser um ponto muito importante para a gente conseguir ampliar nós recebemos um mamógrafo também do programa e aí é uma preocupação muito grande nós vamos conseguir fazer muito mais exame mas como nós vamos também sustentar essa quantidade de exames que vão ser realizados é um ponto muito importante eu acho que entregar o mamógrafo e fornecer essa ampliação do parque tecnológico e a modernização ela é um primeiro momento para a gente conseguir expandir mas quando nós consideramos essa sustentabilidade a longo prazo para como você disse acompanhar que esses hospitais que receberam o mamógrafo estão fornecendo realmente de acordo com a capacidade produtiva do equipamento com a capacidade de oferta vai ser um segundo ponto muito importante para a gente avaliar como vai ser essa oferta nesse momento como eu disse é um exame muito complexo dele ser sustentado e por isso também não foi feita a modernização antes desse parque tecnológico a Santa Casa ela fornece esse exame não só no nosso serviço diagnóstico mas nós também temos uma carreta que ela faz as expedições por Minas Gerais nos locais pactuados para a gente conseguir fornecer essa mamografia então é nosso objetivo de ampliar e aí a gente vai trabalhar muito nessa sustentabilidade a gente tem um serviço de captação que cada vez mais procura a gente conseguir as emendas para custeio para a gente conseguir ampliar essa oferta então acho que vai ser algo que em um segundo momento a gente vai ter que trabalhar muito de como vai ser a sustentabilidade da oferta desses mamógrafos até porque quanto mais mamografia a gente vai fazer a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico maior a gente vai ter um volume maior de pacientes sendo encaminhados para o nosso Instituto de Oncologia e aí vem todo esse ciclo de sustentabilidade que vai ser muito importante a gente trabalhar para a gente conseguir ter acesso a essa mulher a todas as fases nós temos uma estrutura dentro da Santa Casa que é uma estrutura inovadora que não existe em nenhum lugar de Minas que é a Central de Achados Críticos em Saúde hoje todo caso que ele é positivo que ele é identificado nós fazemos a linha de cuidado nós entramos em contato com a paciente ligamos para saber se ela foi tratada muitas vezes ela não buscou o resultado e muitas vezes ela está perdida na rede ela não sabe nem como aonde ela vai o que ela vai fazer a gente vai realmente trabalhar nisso para poder conseguir ampliar essa oferta e a sustentabilidade desse exame e do tratamento Obrigado e realmente agora quer dizer com esse trabalho que foi conseguido aí pelo governo de Minas da mamografia no caso passar se fizer 70% da meta passar para 90 reais nós vamos ter um aumento de 100% aí infelizmente nós eu acho que o governo federal não vai estar nem aí para o povo do Brasil não vai ter aumento de nada vai acabar com o que tem aí com as coisas subindo muito porém nessa situação mas eu acredito que aqui nós tivemos um grande um grande caminho uma grande evolução eu gostaria aqui de ouvir o Augusto César Guimarães de Moura superintendente do hospital da Santa Casa de Patrocínio representando Maristela provedora do hospital Santa Casa lá de Patrocínio bom dia deputado presidente muito obrigado por essa oportunidade de voz nós ficamos extremamente felizes ao receber o convite do senhor e está aqui presente um prestador de serviço do interior de Minas Gerais no Alto Paranaíba patrocínio hospital filantrópico Santa Casa e nós não poderíamos perder essa oportunidade de ter voz juntamente a esses nobres membros aqui desta mesa onde realmente se faz necessário o entendimento de todas as pontas onde se executa o serviço de prevenção e tratamento de oncologia de todos esses pontos e pelo pouco tempo que nós temos aqui vou elencar muito rapidamente alguns deles o primeiro é agradecer a oportunidade de neste momento neste dia de estarmos fazendo a implantação a aplicação do mamógrafo que nós recebemos do estado nós estávamos já oito meses com o nosso mamógrafo parado devido a problemas de manutenção e pela sua idade não realmente não tinha condições de passar por manutenção então agradecemos muito a oportunidade e agora já na próxima semana nós já retomos as agendas junto com o município para poder realizar esse importante exame da visão da importância de trazer esses novos valores essas novas tabelas para nós como prestadores que temos realmente como o senhor mesmo disse o subfinanciamento desse serviço qualquer valor a mais que vier mesmo que não cubra o custo nos incentiva a continuar fazendo e a fazer mais então essa é uma iniciativa muito importante fica aqui o nosso agradecimento por realmente estarem olhando para nós lá na ponta para que os filantrópicos possam sobreviver e continuar prestando esse serviço importante para a nossa sociedade da questão da visão da inclusão desse programa do tratamento oncológico no Valora Minas nós como prestadores de serviço enxergamos pela importância da política que tem de trazer novos recursos financeiros normatizar o acesso e facilitar o acesso da nossa população com a mesma estrutura mas fazendo mais nós particularmente não enxergamos nenhum problema na questão da inclusão desse programa no Valora Minas haja vista que este programa hoje já trata realmente do acesso da remuneração e principalmente traz a possibilidade para nós prestadores de serviço podemos ser valorizados aquilo que hoje a nossa união hoje não olha para nós o nosso estado de Minas Gerais é extremamente importante nesse quesito de realmente reconhecer a importância dos filantrópicos no cenário da saúde de Minas Gerais então por fazer esse acesso através do Valora Minas é muito importante porque aí vem novos recursos vem novas políticas e nós lá da ponta que hoje como o senhor mesmo disse fazemos esse trabalho da mamografia em específico ou da biópsia através de um referenciamento aonde nós temos capacidade ociosa podemos fazer mais mas aquela mulher que precisa ter acesso às vezes não tem condições de procurar um serviço de saúde mais próximo para conseguir um pedido sendo que ele poderia bater na nossa porta nós poderíamos fazer esse exame e por nós já sermos um unacom incluir esta mulher se diagnosticado dentro do serviço de tratamento e para encerrar gostaríamos aqui de deixar o nosso agradecimento ao senhor a todos os deputados aqui presentes autoridades e demais colegas muito obrigado pela oportunidade de voz bom eu queria colocar aqui para os hospitais que alguns avanços estão acontecendo eu fui o primeiro signatário e a comissão foi extremamente minha boa companheira e os deputados praticamente todos quando eu fiz a PEC 3 o que foi essa proposta de emenda constitucional é o seguinte a advocacia geral do estado ela proibia de que os hospitais recebessem emendas parlamentares estaduais em anos em anos de eleição quer dizer em dois anos ficava um ano a Santa Casa de Patrocínio a Santa Casa de Montes Claros o hospital o hospital de a Santa Casa de Belo Horizonte o hospital do Baleia ficavam sem receber emendas parlamentares e isso era ruim então nós aprovamos essa PEC o governador não sancionou mas foi solidário o advogado também o Sérgio Pessoa lá atendeu e hoje os hospitais puderam receber em 2024 emendas parlamentares estaduais o que vai ajudar um pouco cada vez mais esses nossos hospitais nesse momento quero ouvir o Edivaldo Edivaldo da nossa do Cosense primeiramente bom dia a todos em nome do presidente da comissão deputado estadual Santiago cumprimentos todos os deputados todos os membros aqui da mesa e falar Arley que esse programa que o governo lançou em relação voltada às mamografias e à biópsia de mama com a construção dos municípios acesas onde a iniciativa partiu dessa assembleia que a gente teve uma audiência pública aqui para discutir as questões dos mamógrafos foi a gente conseguiu avançar Minas Gerais trocou os mamógrafos que estavam com problema os NACOM recebeu mamógrafos novos e o segundo passo como a doutora colocou ter os equipamentos tinha que dar sustentabilidade e uma das formas que a gente encontrou foi incentivar os municípios a cumprir a meta e colocar a paciente no serviço a partir de 50% como Camila colocou vai receber uma bonificação no mínimo de 45 reais e vai subindo o corte o mais importante que esse recurso o gestor tenha flexibilidade para repassar para o prestador não é um recurso que fica para o município esse recurso é para complementar as mamografias que foram feitas avançamos bastante também na questão do valor da biópsia como você colocou um valor que não pagava nem agulha e hoje a gente já sabe que esse valor vai melhorar e acima de tudo o que o programa nos deixa nós como gestores municipais mais contentes é a forma como ele foi desenhado que é do acesso o acesso vai iniciar na atenção básica que é onde a maioria dos municípios mineiros tem seus PSF então essa triagem vai iniciar lá e vai encaminhar para o serviço e a gente tem que construir está aqui a Luísa representando o nosso secretário Fábio uma forma desse acesso ser mais rápido de diminuir a burocracia como você colocou porque talvez principalmente regiões mais ditantes ao não ter os mamógrafos a paciente mesmo com pedido demora até o acesso e a gente vê alguns modelos que funcionam a gente pode estar pensando junto com a SES juntamente aqui com a Assembleia com a Comissão de Saúde da gente voltar àquele programa que as carretas iam até os municípios que desenvolvia no Estado com as parcerias igual a Santa Casa já tem essa carreta e outras instituições tem talvez seja uma forma também da gente pegar o paciente e iniciar o tratamento e com esse programa a gente percebe agora que os prestadores tem um compromisso também de finalizar o diagnóstico do paciente porque quando ele finaliza ele recebe também uma bonificação então a gente vê que vai melhorar bastante não é o ideal não é o que a gente gestor sonha e não é também o que os prestadores sonham mas já avançamos muito e vamos trabalhar sim para a gente poder avançar e melhorar a questão dos valores principalmente na questão da oncologia a gente vem construindo como foi colocado aqui para a gente trazer a cirurgião oncológica para dentro do Alpera provavelmente a gente já deve fazer essa pactuação agora com a Secretaria Estadual de Saúde esse ano ainda que já vai melhorar para a gente trazer essa cirurgia oncológica para dentro do Alpera para dar mais condição financeira aos hospitais para concluir o tratamento dos pacientes então é o compromisso que o COSENS tem com os gestores de Minas Gerais para a gente discutir essa questão aí dessa cirurgia para dentro do Alpera muito obrigado a todos obrigado Edivaldo bom vamos aqui só repetir não é a PEC 13 é a PEC 13 que foi da nossa autoria e que hoje deixa ter emendas todos os anos para os hospitais não era justo que os hospitais não tivessem direito das emendas e aí muitos deputados botavam de algum lugar que não estava precisando porque não poderia então essa nossa emenda constitucional que eu fui o primeiro signatário conseguimos aprovar aqui na casa quase por unanimidade ela fez com que a gente pudesse dar um respiro um alívio para os hospitais filantrópicos que estão tão sofridos há muitos anos esse ano nós vamos ter aí 18 anos que o PT manda no Brasil e a tabela do SUS ela praticamente está a mesma nesse período todo acho que até não vai ter jeito mais de conserto já que a defasagem ela é enorme também Luísa esse programa a gente tem que agradecer muito que realmente vocês pensaram bastante e eu acredito que se você pegar o pessoal da finança da secretaria e fizer um levantamento do que vai ser gasto na mama como o doutor Wilson falou aqui com cirurgias essa melhoria aí o que vai diminuir na quimioterapia eu acredito que vai no final ter um impacto financeiro muito bom para a secretaria vai diminuir o gasto e como o que recebe é global pode realmente funcionar uma outra coisa Luísa que eu ainda não perguntei para ela é o seguinte um município que não faz parte de uma micro ali de uma micro mas ou na conta ali à disposição ou o CEA está ali à disposição para poder atendê-lo vai abrir para fazer essa mamografia vem um ônibus com 30, 40 pessoas num sábado num domingo a secretaria manda os pedidos o pessoal de 50, 69 anos vai poder ser feito isso aí não é? está certo muito bem vamos então agora chamar aqui uma secretária de município a secretária Dulce do município de Montes Claros de Montes Claros inclusive há poucos dias atrás a Dulce foi procurada por alguns prestadores porque eu apertei muito o Fábio principalmente na questão de cabeça e pescoço que tem sido um problema gravíssimo em nossa Minas Gerais e no Brasil todo que ninguém está querendo fazer mais cirurgia de cabeça e pescoço para receber o que é pago e algumas coisas são complicadíssimas por exemplo a maioria dos médicos não quer tirar um linfonodo no pescoço para a gente saber se é um linfoma o que é porque acha difícil ali e não quer receber acho que 15 reais 18 reais alguma coisa para fazer aquilo que não dê para ele pagar como diz o doutor Wilson o estacionamento ali uma biópsia de laringe que a pessoa tem que entrar no hospital ser anestesiada fazer uma série de procedimentos e fazer a biópsia não tem nada no serviço profissional além de alguma algumas situações que os médicos estão ficando apavorados doutor Helder por exemplo a questão de tumor de ovário Gabriel você pega um tumor de ovário como é que você vai saber se aquilo é câncer ou não é tem uma suspeita você tem que abrir operar preparar para trabalhar com câncer se vier um relatório benigno o médico vai receber 100 reais então não vamos ter quer dizer seria alguma outra coisa então o Fábio falou Arlen o SUS é tripartite conversa com a secretária de Montes Claros para ver se por lá começa isso Montes Claros foi um dos municípios que acho que como Belo Horizonte está pagando o extrateto todo mês independente se está recebendo ou não então Edivaldo Edivaldo saiu? está dando entrevista está dando entrevista então esses municípios Luísa que por acaso eles estão honrando com o dinheiro próprio deles ou do dinheiro do SUS eles que estão tendo o carinho de poder não deixar o município ficar meses e meses como por exemplo o Hospital Nossa Senhora das Graças de Sete Lagoas chegou a ter mais de 2 milhões de reais de extrateto que foi bancado lá pelo hospital e prestador do hospital resultado fica um negócio tem aí eu estava conversando com o Edivaldo eles mesmo me procuraram tem 1 milhão e 300 de extrateto do mês do ano de 2023 e às vezes ainda quando esse dinheiro é pago tem que ir no Ministério Público lá em Sete Lagoas teve que fazer assim para que o Ministério Público veja para que o para que o o município então pague o extrateto que o Estado pagou para eles então criar alguns mecanismos de algum tipo de de premiação para quem anda direito aí e aí como eu falei com a Camila eu gostaria ela falou agora nós vamos olhar a questão de códeo útero vamos olhar a questão de próstata mas o que mais tem realmente a gente tido reclamação que chega aqui é a dificuldade porque nós temos poucos profissionais na área de cabeça e pescoço e se não tivermos algum incentivo lá nós vamos entrar em colapso na nossa Minas Gerais realmente as filas são abundantes com a palavra a Dulce secretária de Montesclaves Bom dia a todos cumprimentar o deputado Arles Santiago que é o presidente aqui da comissão de saúde cumprimento a todos agradecer também a oportunidade deputado de estar aqui hoje discutindo um assunto tão importante para não ser repetitiva o que eu vou colocar Luísa é da importância de estarmos fazendo esse incremento Montesclaros como um polo de macro ele tem ali ele é referência para mais de 60 municípios eu estou falando da parte de mamografia e nós temos uma fila de espera para mulheres fazerem mamografia o deputado sabe disso que eu até como ele falou eu procurei para pedir ajuda mas não pode também ficar só por conta do município o município não aguenta fazer essa complementação não só do diagnóstico para que a gente tenha acesso aos exames de diagnóstico precoce mas também das biópsias lá na nossa macro norte aí sim quase 100 municípios estão ali referenciados naquelas unacons duas unacons que nós temos e com especialidade que estávamos com mais de 50 pacientes aguardando tivemos que pedir ajuda o deputado interviu para que a gente conseguisse dar andamento nesses pacientes e como é que a gente negocia que a gente cobra do prestador daquele que é o NACOM olha esse paciente ele tem que estar em tratamento com 30 dias como é que a gente cobra isso se a gente não tem nem condições de dar ali o diagnóstico o exame para diagnóstico precoce desses pacientes cabeça pescoço para a gente para o estado todo já é um grande desafio lá na macro norte um prestador um prestador para mais de 100 municípios e além disso como o deputado falou mesmo o município pagando o extrateto e isso aí a gente demora o município demora a receber deputado e não recebe todo o extrateto tem um limite então quando é pago para o município olha você gastou 10 milhões mas aqui rateando vai receber 7 milhões então a gente tem que ter esse cuidado mesmo temos que avançar a mamografia com mesmo presidente Edivaldo com entrega de mamógrafos a gente descentralizando os exames de mamografia como é que a gente ainda tem fila de mulheres aguardando esse exame temos ainda que muito avançar e precisamos que o estado ele mesmo com todos esses avanços que nós tivemos que a gente olhe principalmente essa questão de incluirmos no opera mais incentivo para cirurgias principalmente aquelas que não são oncológicas é difícil você chegar para um cirurgião e colocar não mas olha o valor é este aqui que está na tabela Montes Claros mesmo pagando o adicional ele a gente tem essa dificuldade que eu acredito que é em todo o estado muito obrigada deputado pela oportunidade de estar falando aqui bom Dulce para tentar resolver conforme o Fábio falou comigo essas questões que o Inca põe que se a doença der benigna vai pagar o preço de benigno numa cirurgia que foi feita por um cirurgião oncológico todo preparo foi colocado lá em Montes Claros para a Dulce ver se por acaso poderia haver uma complementação pelo menos para o valor da questão de malignidade mesmo que o anato patológico às vezes não venha com malignidade lá se conhece todos os cirurgiões oncológicos que na maioria dos lugares são muito corretos e aí Edvaldo seria bastante interessante já que o estado começou a fazer esse esforço para ter uma complementação aí no caso na área da mama ver se o município pode ter uma complementação e até alguns prestadores estão aguardando da Dulce algumas questões principalmente nessa questão da cabeça e pescoço porque é uma região com 2 milhões de habitantes só temos dois médicos que topam ainda atender pelo SUS e o hospital sozinho não consegue fazer a complementação para que eles coloquem então o pessoal está aguardando essa sua resposta lá agora o senhor poderia só como o tema que está sendo abordado é além da correção do valor da mamografia e biópsia a questão das cirurgias oncológicas aí depois o Gabriel certamente vai falar sobre isso e como todos aqui já disseram hoje ninguém está conseguindo cumprir o prazo de início de tratamento de 60 dias que é uma lei federal e a própria Secretaria Estadual de Saúde tem um relatório recente onde ela coloca aqui que nenhuma das instituições habilitadas em Minas Gerais apresentou um percentual alto de casos tratados antes dos 60 dias então nenhuma instituição aí eles colocam no entanto a instituição Santa Casa de Misericórdia de São João del Rey apresentou um dos menores percentuais de tratamentos acima de 60 dias ou seja quem está alcançando o melhor resultado aí nesse tempo é a Santa Casa de São João del Rey que eu tenho a grata satisfação de ser cirurgião oncológica nessa instituição mas o Arlen pode então essa questão hoje da cirurgia oncológica além de ela ter um valor muito baixo quando comparado a outros tratamentos oncológicos rádio quimioterapia ainda nós temos um grande problema que o Gabriel sabe disso em Minas Gerais por exemplo vou citar aqui a questão da mastologia são mais de 400 mastologistas salvo engano aqui em Minas Gerais o próximo de 400 mastologistas em Minas Gerais nós temos 38 instituições oncológicas em Minas Gerais que provavelmente tem aí uns 90 a 80 mastologistas atendendo essas unidades e os outros dois terços dos mastologistas hoje ou só atende a rede privada opera só paciente particular e convênio e estão impedidos de atender os pacientes oncológicos do SUS isso eu acho também uma aberração Gabriel como é que pode por exemplo uma instituição um hospital grande uma Santa Casa grande onde tem ali mastologista mas o hospital não é habilitado para cirurgia oncológica ele faz o diagnóstico do paciente com câncer de mama e pode ser que a cirurgia já seria o primeiro passo para a cura dessa doença ele não pode fazer essa cirurgia ele tem que encaminhar esse paciente para enfrentar uma fila com certeza muito maior do que 60 dias num hospital habilitado que são poucos às vezes vai ter que andar 100, 200, 300 quilômetros para entrar lá numa fila da cirurgia oncológica e certamente pelo valor da cirurgia oncológica os cirurgiões ainda que estão ali no hospital de oncologia com certeza ele vai pôr esse paciente ainda numa fila maior ainda porque ele vai ter que aumentar por exemplo também a cirurgia privada dele então se ele trabalhar dia e noite ele vai ganhar pouco e acaba por isso existe a fila pelo valor baixo e porque também essas cirurgias oncológicas não podem ser feitas num hospital de grande porte que não seja oncológico então eu acho que esse é um passo que eu quero aqui contar com o apoio do Edivaldo para que permita esses hospitais onde tem o especialista com título de especialista que seja lá cirurgião de cabeça e pescoço mastologista cirurgião oncológico que ele possa fazer essa cirurgia oncológica e receber o valor que está lá na tabela do SUS é isso que ele quer ao invés de ter que encaminhar esse paciente ele pode fazer essa cirurgia ali naquele hospital já o paciente voltar para casa com o principal tratamento já realizado e o mastologista ou cirurgião oncológico ou cirurgião de cabeça e pescoço poder receber o valor da cirurgia oncológica do SUS que é muito diferente o valor de uma cirurgia oncológica no hospital oncológico do que no hospital geral por exemplo uma quadrantectomia uma cirurgia de mama para câncer de mama realizado no hospital oncológico o valor é R$ 1.913 valor total parte hospitalar e a parte médica e no hospital geral R$ 358 todo o valor profissional e da parte hospitalar olha a diferença R$ 350 para R$ 1.900 só porque o hospital não era o hospital habilitado é uma diferença absurda é por isso que os pacientes são encaminhados para enfrentar filas então se a Secretaria de Saúde permitir que essas cirurgias desde que haja um cirurgião habilitado essa cirurgia ser realizada lá no hospital geral certamente nós vamos aumentar muito o número de pacientes tratado em até 60 dias e vai aí diminuir a fila de espera nas instituições oncológicas é a minha sugestão obrigado com a palavra o doutor Gabriel da Associação Médica da cidade de Pedra Azul grande representante e amigo bom dia a todos cumprimentar o deputado Arlen Santiago pela realização de mais esta sessão aqui na Assembleia discutindo a questão da saúde cumprimentar todos vocês que estão aqui que estão no dia a dia da saúde dos mineiros em cada cidade do interior nós temos 853 municípios em que a realidade é diferente em cada um deles pela sua dimensão pela quantidade de habitantes e pelo que tem lá de capacidade instalada gostaria de cumprimentar todos os médicos de Minas Gerais por ocasião agora do outubro 18 de outubro foi o dia dos médicos e como vocês todos estão ouvindo aqui os médicos são grandes artífices do sistema único de saúde e eles merecem todo o nosso aplauso porque estão lá no dia a dia atendendo toda a nossa população com relação a temática de hoje do câncer de mama e em especial do Valor a Minas a Associação Médica de Minas Gerais tem grande prazer em participar dessa sessão porque nós precisamos de trazer propostas diferentes nós precisamos de elaborar um caminho diferente todos os anos temos visto o número crescente de mulheres que morrem devido a câncer de mama e essas mortes não são por acaso elas ocorrem porque o diagnóstico é feito de modo tardio estadios 3 e 4 mais de 45% das mulheres tem diagnóstico em estadio 4 e elas mesmo é que notam seus tumores nós estamos conversando aqui sobre mamografia para detecção de lesão que é não palpável e que não que ainda não tem um diagnóstico mas tem neste momento um número elevado de mulheres que estão detectando nódulos e essas mulheres estão perdidas por aí sem um atendimento adequado eu sugiro ao secretário Baqueretti que coloque em pauta a questão de uma valorização do indivíduo que vai na casa de cada cidadão que é o agente de saúde e o agente de saúde ser um ouvidor dessa população e uma vez que essa mulher tenha um nódulo um nódulo palpável na mama que ela tenha um atendimento prioritário porque senão nós vamos ficar tentando rastrear a mulher que não ou seja nós vamos estar simplesmente enxugando gelo deputado porque as mulheres estão aí com nódulos palpáveis e nós assim concentrados em detectar lesões não palpáveis é preciso fazer isso de forma integrada e o agente de saúde e o médico que está lá na unidade básica de saúde ele é fundamental para isso não adianta nós envolvermos somente os mastologistas os oncologistas nessa questão o médico que é que está lá na frente ele é grande responsável e pode nos ajudar muito a reduzir ao reduzir o tamanho dos tumores detectados e ao diagnóstico nós vamos reduzir a mortalidade vamos reduzir o número de quimioterapias realizadas nós temos visto que a mulher atendida a tempo com diagnóstico precoce ela depende de um tratamento pequeno de um tratamento cirúrgico como o próprio deputado o Wilson Batista disse às vezes o tratamento cirúrgico é capaz de curar a maior parte desses casos iniciais tendo necessidade apenas de complementar com a radioterapia e nós estamos investindo aí grande quantidade de recursos em quimioterapia esse tem sido um grande problema nós temos que dar acesso a quimioterapia a aquelas mulheres que precisam mas temos também que elaborar um plano para que reduzamos o número de mulheres que precisem desse tratamento porque o tratamento oncológico ele só tem crescido no seu valor no seu valor econômico e isso não pode reduzir o gasto o investimento no diagnóstico precoce e na detecção e tratamento no tempo oportuno do câncer em especial do câncer de mama muito obrigado por essa oportunidade obrigado caro amigo Gabriel de pedra azul perdoe a questão do joaíma porque eu fiquei tão entusiasmado com a estrada que está sendo feita de joaíma para pontos volantes deputado se o senhor me der a oportunidade eu gostaria de dizer ao senhor da grande necessidade que tem do asfaltamento da estrada entre pedra azul e ao menara isso é de grande importância para toda a região para todo o vale de rechonha tomara que os deputados votados lá nessa região que eles trabalhem aí junto com os governos federais e estadual bom eu gostaria aqui de ouvir a Fernanda Moreira de Abreu do CRM bom dia a todos primeiramente eu gostaria de cumprimentar a mesa em nome do presidente doutor Arlen em nome do CRM de Minas Gerais a gente fica muito feliz em estar vendo programas como Valora que incentiva a saúde das mulheres nós que trazemos a vida ao mundo saber que ainda neste momento é um problema de saúde pública saber que ainda é a maior causa de morte entre as mulheres e muito prevenível em fase inicial esse fato óbito e saber que também não é só um problema de saúde pública como também de gestão porque a partir do ponto que a gente consegue diagnosticar inicialmente precocemente a gente além de salvar uma vida que é o principal tanto dos homens também que possuem câncer de mama que a gente às vezes esquece acho que é só as mulheres mas os homens também mas assim que além desse diagnóstico principal a gente está salvando vidas a gente pode também estar mudando essa gestão aí melhorando economicamente aí os custos de saúde pública e melhorando também a qualidade aí da vida de todo mundo que vai ficar sem uma mutilação que vai evitar com que essa que esse tratamento seja muito mais caro sem falar os transtornos psicológicos que se pode causar na vida de uma mulher ao longo da vida que passou por uma cirurgia mutilante sabendo-se dos riscos que podem ocorrer nas cirurgias que são restauradoras desses cânceres e nós os CRM estamos disponíveis a qualquer apoio qualquer incentivo para desburocratizar sendo que é um problema que às vezes não pode ser moroso a gente precisa de serenidade e que pegue esse paciência o quanto antes não só na fase inicial diagnóstico mas que consigamos conduzi-los ao tratamento o mais rápido possível obrigada obrigada eu gostaria de ouvir aqui a Cláudia Fernanda Andrade do Alberto Cavalcante que acaba de fazer concurso contratando concursando mais cirurgiões oncológicos só que não tem a carreira de cirurgião oncológica ainda lá no Alberto Cavalcante bom dia cumprimentar todos os presentes a mesa a todos os participantes dessa casa nessa casa aqui hoje o assunto é de grande relevância eu como diretora do hospital Alberto Cavalcante um hospital habilitado com o NACOM tenho grande satisfação de compor a discussão desse hoje celebrada durante todo o mês de outubro na verdade o outubro rosa e essas políticas que foram implementadas pela Secretaria Estadual de Saúde elas fazem voz a isso que é pedido por essas mulheres elas ainda chegam tardiamente aos nossos hospitais como prestadores de saúde sabemos da gravidade que isso traz no contexto de mortalidade e a carreta que esteve essa semana aqui na Praça da Liberdade ela contou com usuárias que tardiamente estavam fazendo suas mamografias mulheres de 60 anos que por vários motivos não tiveram acesso antes seja por vergonha seja por medo seja por falta de acesso a política discutida aqui hoje ela é de alta relevância e eu entendo que a Secretaria de Estado ela traz um olhar preocupado uma proposta de inovação numa política que é tão ainda incipiente seja na organização do território em suas secretarias municipais em suas próprias secretarias e no governo federal então estarmos aqui hoje é de fato um avanço é um avanço em que a Secretaria de Estado no seu conceito e no seu papel tão estratégico promove essa sustentabilidade ou esse esforço maior para essa política de fato acontecer cumprimento Luísa você na pessoa do secretário porque nós anunciamos em todo mês a política da liberação feita através da CIB em que vai reforçar o acesso dessas usuárias ao Hospital Alberto Cavalcante ao Hospital Luxemburgo a todos os hospitais que hoje tratam câncer São Francisco Baleia Mário Pena Santa Casa em sua imensidão nos mais de 4 mil pacientes atendidos diariamente em todo o território e é isso deputado satisfação em participar desse momento quantos cirurgiões oncológicas vocês vão botar nesse programa a mais agora no Alberto Cavalcante a satisfação do concurso também é grande nós já incluímos grande força de trabalho na cabeça e pescoço coloproctologia cirurgia oncológica a chegada de dois grandes especialistas em cirurgia oncológica traz essa força para Alberto Cavalcante temos projetos de estudo prédios novos de hospitais altamente gabaritados e qualificados pela Secretaria de Estado pela FEMIG então a expectativa desses novos concursados é essa de estarem trabalhando cada vez mais em ambientes qualificados em estruturas bem definidas e com o paciente chegando mais cedo ao serviço de alta complexidade obrigado Cláudia um abraço para a Renata achei até que ela estava vindo aí hoje mas virá breve Zé Maurício Moraes Castro assistente da provedoria do Hospital Nossa Senhora das Dores de Ponte Nova representando Francisco Rodrigues da Cunha Neto provedor do Hospital Nossa Senhora das Dores é o Chiquinho? ainda? é ele mesmo é o mesmo? é o mesmo ele esteve aqui alguns anos atrás e nós conseguimos na época com o ministro lá do Piauí liberação do recurso para comprar o acelerador acelerador linear que estava sendo sempre protelado lá e tivemos lá em Ponte Nova conversamos um bocado perfeito bom dia a todos com cara de boa tarde queria cumprimentar o deputado Alain Santiago velho companheiro presidente do COSEMES eu como secretário da grande Guaraciaba sempre juntos naquela luta por dias melhores e essa luta nossa aí de financiamento do SUS ela é antiga não é deputado? nós todos brigando para que novos valores agregam a tabela do SUS bom sobre o acelerador linear eu posso te dizer que nós conseguimos comprar um acelerador Electra hoje a gente consegue fazer IMRT em todos os pacientes eu não tenho fila de mamografia lá hoje eu tenho um mamófilo digital estou comprando o segundo com esse recurso do estado mas eu queria colocar uma coisa aqui que o nosso amigo aqui de doutor lá de doutor Gabriel que ele colocou que eu acho fundamental eu queria inclusive pedir ao presidente do COSEMES a partir do ano que vem entra novos prefeitos novos secretários de saúde eu fui secretário de saúde durante 12 anos e quando chegava um paciente oncológico eu abraçava o paciente se você não abraçar o paciente oncológico você acaba perdendo esse paciente então o que acontece hoje que a gente vê e que eu vejo mamografias mal solicitadas com uma jovem com pedido de uma de uma mamografia com resultado normal eu acho que hoje nós temos que melhorar viu deputado a qualidade da atenção básica nos municípios eu sempre bato isso na minha regional a macro minha é Ponte Nova Viçosa e Manhuaçu as três micros 700 mil habitantes e eu vejo hoje uma atenção básica não é aquela que a gente sempre quis e eu fico muito feliz de hoje poder tratar das mulheres lá e a gente eu acompanho isso dia a dia porque eu perdi o meu pai muito novo com câncer de próstata e eu tenho tentado fazer tudo para abominar essa doença então tudo que eu posso fazer eu faço e eu fico muito feliz embora o hospital Nossa Senhora das Doze Nossa Senhora das Dores é um hospital Sesc Sesc 50 anos 150 anos e a gente passando por uma intervenção do Ministério Público e a gente está no caminho certo lá convido ao deputado e a outros que quiserem nos visitar estamos lá à disposição mais uma vez deputado Arlen muito obrigado pelo convite e outros que tiverem com certeza estaremos presentes Obrigado doutor Wilson Maurício Maurício só parabenizar aqui eu que sou vizinho da sua região lá pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo lá hoje no centro de oncologia em Ponte Nova a gente tem visto que muitos pacientes tem ido tratar lá e está super satisfeito porque tem atendido o tempo de espera tem sido pequeno os resultados muito bons e eu sou testemunha porque no início houve até uma certa rejeição da habilitação do centro lá e hoje nós estamos aí convivendo com os bons resultados tenho certeza que a cada dia a cada mês a cada ano vocês vão melhorar muito pode contar conosco lá para poder ajudar o hospital em Ponte Nova que bom deputado eu te agradeço convido você para lá fazer uma visita não é fazer uma emenda para a gente isso aí e eu acho que a gente tem que ser parceiros não é ninguém é dono de nada sozinho não é e o paciente do SUS ele é o mais importante de tudo a minha luta maior é por pelo paciente viu excelente e aí eu fico até interessante quando algumas regiões onde a gente às vezes não trabalha o pessoal fala ah você podia botar uma emenda aqui eu falo não deixa para os deputados votados aí colocar as emendas acho que seria é interessante que os votados realmente coloquem as emendas nas suas regiões porque senão não é justo com quem escolhe aquele deputado ali bom nesse momento eu gostaria de ver o João Gabriel do Bom Samaritano bom dia a todas e todos cumprimentar aqui a a mesa na pessoa do nosso deputado Arlen do deputado doutor Wilson Batista dizer deputado Arlen que eu gosto muito da frase do Frei Beto que diz que a cabeça pensa onde os pés pisam eu estou trazendo a mensagem do Vale do Mucuri de Teoflotone do Hospital Bom Samaritano doutor Gabriel que é a referência oncológica do Nordeste de Minas e a gente aprende rapidamente a pensar conforme os nossos pés pisam na terra vermelha porque quando a gente fica distante dos grandes centros os desafios são muito maiores e um outro valor que eu aprendi desde cedo com a minha família e com o meu povo é a gratidão e aqui eu quero externar a minha gratidão por todo mundo que ajuda o Hospital Bom Samaritano todo mundo que ajuda o Nordeste de Minas e a gente também aprende para não ficar só falando frases que cavalo dado não se olha os dentes então eu queria agradecer ao deputado Arlen pela ajuda ao Hospital de Águas Formosas ao Hospital São Vicente de Paulo que nos ajuda muito lá na nossa macro região que são quase 70 municípios também agradecer o governo do estado que ajudou sim a diminuir as filas com o Valora a gente tem uma dificuldade de fixação de profissional gigante quando eu vejo esses números o número de mastologistas o número de cirurgião oncológica cumprimentar o deputado pelo dia do cirurgião oncológico por acaso eu tenho uma referência meu pai é cirurgião oncológica e aí eu brinco que são dinossauros mesmo nós não achamos mais quem queira ficar tanto tempo fazendo uma especialização para uma baixa remuneração mas como eu disse que cavalo dado nos olhos os dentes e gratidão o valor que eu carrego eu agradeço muito ao governo federal também porque depois de dois anos e meio sofrendo com o governo estadual e com o antigo governo federal a gente conseguiu habilitar nossa radioterapia em junho de 2023 e isso é um ganho significativo para a nossa cidade porque como eu disse no início vocês imaginem o que é correr as estradas de Minas Gerais as MGs as BRs para vir fazer tratamento aqui em Belo Horizonte porque a gente não tinha radioterapia lá portanto deputados e demais presentes nossos guerreiros da filantropia minha mensagem aqui é de gratidão de agradecer ao governo do estado de agradecer ao Ministério da Saúde por cuidar da filantropia com todos os desafios que tem mas é também de reforçar esse pedido para que a gente cumpra inclusive o artigo 3º da Constituição e olhe para os desiguais desigualmente nossa região ostenta os piores IDHs de Minas Gerais e é claro que isso influencia no acesso à saúde e é claro que isso influencia no retardamento do diagnóstico então iniciativas como essa de incentivar a mamografia e incentivar o diagnóstico precoce não podem ter senão o nosso elogio o nosso louvor e a nossa gratidão então em nome do Hospital Bom Samaritano em nome de toda a comunidade de pacientes familiares profissionais da saúde que encaram o câncer dia e noite lá no Vale do Mucuri lá em Teoflotone vem trazer essa mensagem de gratidão sobretudo pelo convite de a gente ter voz aqui nessa casa tá bom? obrigado deputado e os demais obrigado a você Luísa você está vendo aí que nós vamos ter que preparar uma cartilinha para os nossos agentes de saúde de toda a Minas Gerais sobre esse programa entendeu Edvaldo? uma cartilinha do Cosens com o pessoal aí para que todos os agentes de saúde eles possam ter a fórmula de como ir e tentar pedir os secretários para capacitar o pessoal que está lá na atenção básica para eles poderem fazer isso aqui se for possível se vocês acharem acharem aí que deve quero agora ouvir a Fabiana Costa Sampaio chefe da divisão de apoio diagnóstico do Hospital das Clínicas da UFMG representando o Alexandre o deputado em relação a cartilha Cosens já providenciou a gente lançou ela sobre o mama sobre o mama do projeto qual que é o caminho pela rede toda a gente vai estar distribuindo agora para os demais municípios pode mandar para nós aqui? mando, mando obrigado Roberta inviável para eles bom dia a todos agradeço o convite a oportunidade de fala primeiramente queria reiterar o nosso papel enquanto o Hospital das Clínicas com assistência o ensino e a pesquisa reforçar que nós somos um hospital com foco na linha de cuidado oncológico é muito importante que a gente receba esses incentivos e que a gente consiga de fato chegar nessa meta de 60 dias que é um desafio para nós e para a grande maioria mas reforçar que a gente tem que trabalhar desde a primeira consulta o exame de mamografia a biópsia o anatomopatológico a cirurgia o tratamento adjuvante e neoadjuvante então são muitos passos que a gente tem nessa linha de cuidado e nesse percurso do paciente oncológico aproveitar o momento e reiterar a importância para a gente das emendas parlamentares o FMG ele teve uma inovação de alguns pontos de parque tecnológico graças a essas emendas então isso é de suma importância para a gente hoje o nosso mamógrafo ele é 2D o mamógrafo 3D ele oportuniza para a gente o maior volume de mamografias a gente sairia de 2.600 mamografias anualmente para um volume maior do que isso então são questões que para a gente são de extrema importância esse perfil oncológico ele faz parte do nosso projeto do nosso projeto estratégico do HC e não só do HC mas como da EBSER então é parabenizar e agradecer muito bem obrigado quer dizer eu acabei me perdendo um pouquinho aqui o hospital das clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais ele precisaria de mais mamógrafo na verdade o nosso mamógrafo atualmente com o mamógrafo que nós temos ele é um mamógrafo 2D então o mamógrafo 3D ele melhora a nossa imagem ele gera menos dor para o exame e ele oportuniza um maior volume devido ao tempo reduzido por ser um maquinário mais novo acho importante dizer assim hoje nós fazemos 2,600 anos e é uma linha de cuidado muito prioritária para a gente a linha da mastologia então essa é uma oportunidade de dizer para vocês que as emendas parlamentares elas oportunizam essa renovação do parque tecnológico mas o sendo um hospital público federal esse equipamento não vem através de doação eu sou chefe do setor de contratualização e regulação do hospital das clínicas qual a palavra nós somos um hospital federal mas nosso contrato é o contrato Mariana Benevides isso então o nosso contrato é um contrato com o gestor municipal que é o gestor SUS e o que na verdade nós recebemos do ponto de vista federal de recurso é o pagamento da folha de pagamento que é o RH todos os nossos valores de produção são pagos pelo gestor municipal por produção e a gente também sobrevive graças ao apoio do estado ao Valora Minas aos incentivos estaduais como esse porque senão não seria possível fechar toda a conta o orçamento do hospital mesmo então assim apesar de nós sermos um hospital público federal nós dependemos nós temos uma produção contratualizada com o município e recebendo incentivos também os estaduais e os municipais também a troca e nós dependemos também de toda forma qualquer troca de equipamento vem através de recursos então a gente conseguiu recentemente a troca de um tomógrafo graças ao dinheiro do estado que foi o estado que alocou o recurso para a troca de tomógrafo nós temos também graças realmente a emendas parlamentares mas a gente muitas vezes consegue trocar equipamentos também estamos agora nessa questão da mamografia temos problemas relativos a equipamentos que são de grande vulto também como a gama câmara para a cintilografia da linha de cuidado oncológica também então é isso apesar de sermos federal nosso recurso ele é tripartite ele é federal estadual e municipal e lá cuida muito de doenças raras também como é que vai ficar o impacto dessa questão que o Supremo fala que as pessoas não poderão judicializar mais medicamentos que sejam de custo mais elevado agora vai morrer muita gente o que vai acontecer em relação a doenças raras nós somos um hospital de referência em doenças raras na verdade nós já tratamos doenças raras desde antes da referência nós já éramos já somos um hospital regional até atendemos Minas Gerais inteiro e o nosso dia a dia é tratar esses pacientes e aí vocês têm doenças raras quando você fala doenças raras você tem um pool muito grande de pacientes tem aqueles que dependem só de um apoio muitas vezes até mais que os medicamentos esse apoio e essa equipe multiprofissional o atendimento da linha de cuidado desse apoio é até muitas vezes mais importante do que a própria medicamento em si em relação a judicialização o que tem que ficar claro é assim o SUS tem a obrigação de ter de dar o tratamento sem custo para a população estar na constituição desde que esse tratamento esteja já aprovado pela Anvisa e regulamentado no país eu acho assim que a decisão pode ter sido muito nesse sentido de ter sido alguma coisa que já está regulamentada que está aprovada que está dentro da Conitec inclusive nós temos os pareceres da Conitec que devem realmente provar que tem benefício aquele tratamento então assim doenças raras é muita coisa a gente tem hoje inclusive tratamentos de alto custo que são fornecidos pelo próprio pelo próprio Estado e pelo próprio Governo Federal deputado a população vai sofrer deputado posso dar uma porque eu acho que seria oportuno logo depois doutor Helder senta aqui por favor seria oportuno colocar em pauta aqui uma questão que anos e anos vimos participando aqui de reuniões e é importante dizer que em Minas Gerais nós temos uma lei já aprovada com relação a teste genético para mulheres de alto risco foi de autoria do deputado Wilson Batista essa lei já foi ela foi já devidamente aprovada aqui já foi promulgada pelo governador e ainda está em tramitação a sua implementação o próximo passo que seria a implementação eu acho que eu gostaria de ouvir da representante da secretaria o que tem sido feito para fazer a regulamentação dessa lei aqui em Minas Gerais para que nossas mulheres as mulheres que tem alto risco familiar de ter câncer de mama elas tenham acesso ao teste genético ao aconselhamento genético e possam portanto fazer uma prevenção efetiva para esse problema tão grave o Gabriel eu estava esperando para falar sobre esse assunto o teste genético ele já foi é uma lei Minas Gerais foi o estado pioneiro na elaboração dessa lei nós fizemos essa lei aqui na assembleia já foi promulgada está faltando realmente só a regulamentação e a implantação e quatro outros estados copiaram essa lei e já estão implementando a regulamentação do teste genético que é Rio de Janeiro Goiás e Amazônia e o Distrito Federal recentemente já implantou esse serviço do teste genético para essas mulheres de alto risco isso é de extrema importância porque aquelas mulheres que convivem hoje com a possibilidade de um dia por outro no exame detectar o câncer de mama porque ela está inserida num contexto de alto risco se ela fizer esse teste que mostrar a positividade do teste ela pode fazer um programa de prevenção personalizado e até mesmo de tratamentos mais oportunos e caso ela tenha esse teste negativado ela vai também dormir tranquilamente sabendo que ela não herdou essa mutação genética de alto risco para desenvolver o câncer de mama e a implantação desse serviço não é nem tão caro em Brasília eles implantaram esse serviço com um custo de 600 mil reais eu acho que a Secretaria de Saúde do Estado eu acho que a Luísa pode dizer aqui para a gente ela pode eleger um centro ou um hospital que já tenha um certo conhecimento sobre isso e implantar o serviço e dar a possibilidade dessas mulheres que hoje convivem com esse medo de ser portadora de uma mutação genética então eu acho que isso aí eu acho que poderá ser implantado muito bem lembrado aqui viu Gabriel obrigado aí obrigado doutor Wilson com a palavra Helder do São Francisco bom dia a todos quero ser bem objetivo não é muita coisa foi falada mas é uma situação que eu acho que aí com certeza quando a Zenz e o Edivaldo devem estar atentos como a Federação também está mas não é foi falado aqui a questão do Valora junto com a Pera Mais e esse programa da mamografia são situações que tem que acontecer em paralelo porque à medida que eu tenho um aumento do número de mamografia e um aumento do número diagnóstico vai ter que ter aumento da capacidade de tratamento dessas pessoas e se não houver uma tratativa a partir do Opera Mais de uma remuneração mais adequada para o profissional médico nós não vamos ter como tratar essas pessoas então isso tem que ser em paralelo e uma outra preocupação é o seguinte isso não pode entrar no Valora como uma meta e uma obrigação antes de ter dinheiro novo porque senão isso vai penalizar em vez de ajudar os hospitais então eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter ao organizar todas essas ideias para que aconteçam em paralelo eu não posso colocar no Valora sem ter ainda pronto a questão do Opera Mais porque senão vira meta vira obrigação e a gente não vai conseguir cumprir e essa questão da capacidade de fazer mamografias e com essa valorização acho que é muito importante nós vamos conseguir tem que ter lá a questão também da capacidade de tratamento então acho que essas coisas tem que ser tratadas em paralelo não pode sair só uma coisa e a outra ficar para depois então essa é uma preocupação que a gente tem parabenizar Arlen porque assim você falou uma coisa certíssima no início que assim água mole em pedra dura e você não deixa a água acabar então assim essa questão de estar sempre levantando as questões sempre provocando fazendo essas audiências com certeza faz com que as coisas andem um pouco mais rápido mas a gente tem que ter muita persistência e tem que ter cuidado nesses programas para que às vezes a coisa não saia de forma que a gente consiga realmente praticar e atender as expectativas perfeito gostaria aqui de ver se tem alguém que gostaria ainda de fazer uso da palavra antes da Luísa terminar tem alguém bom nós queremos dizer Luísa que leve para o Fábio para a equipe o nosso atenção o nosso carinho pelo que você está vendo aí essa questão da briga da biópsia minha ela tem aí mais de 15 anos né então é muita água mesmo viu para poder dar um jeito de que isso aconteça também a nossa briga aqui já tem aí mais de 2020 foi que eu fui brigar um pouco com a advocacia geral do estado para poder aceitar as emendas parlamentares para os hospitais filantrópicos nesse período então também trabalhando muito né e eles não aceitando até que a gente fez a proposta de emenda constitucional a PEC 13 que aí os hospitais filantrópicos estão podendo receber aí essas emendas né que eu acho que respiram um pouquinho aí os hospitais porque hoje as emendas elas já ficaram praticamente incorporadas quando o hospital não consegue aquele aquele teto ou piso das emendas dele ele passa mais dificuldades e às vezes tem que ir para o banco para o banco né lembrar aí que até falaram lembrando da Dilma tem uma lei que era mamografia aos 40 anos a Dilma mulher fez um decreto que passou para 50 e ficou valendo mais do que a lei não tem como esquecer esquecer dessa presidente que tirou aí a possibilidade de um atendimento prioritário para as mulheres de 40 a 50 anos e aí inclusive Luísa a gente vê que a pessoa que esteve conosco no lançamento desse programa é a Camila esposa do Léo Zagueiro que já esteve lá em Montes Claros foi lá na igreja Graça e Paz com a minha filha que é oncologista a doutora Laís Santiago e ela com 35 anos com esse tumor então aquilo que eu perguntei para a Camila de que quando alguém dá atenção básica souber de alguém que tem um nódulo na mama encaminhe ela logo para fazer a mamografia no programa entendeu Gabriel não vai ser só os casos de microcalcicação não achou aí como o Gabriel falou dá um jeito de encaminhar faz a mamografia e entra no programa o mais rápido possível então nós temos aqui várias coisas para poder melhorar o programa todas dependem de recurso novo felizmente aqui está aparecendo recurso novo para passar uma mamografia que hoje é 45 que os hospitais estão tendo que subsidiar pagar cada vez mais passar para 90 é muito bom a biópsia que hoje acho que é cento e poucos quanto é que é cento e poucos reais passar para 550 quer dizer isso aí é dinheiro novo e aqui realmente uma você vê que discutindo a gente vai chegando num ponto né esses mil e quinhentos reais que vão ser pagos a mais do que a tabela da cirurgia oncológica é realmente quer dizer esse esses mil e quinhentos reais o cálculo foi feito aumentando o valor do Valora para poder fazer face a esse programa ou esse programa entrou para que ele vá disputar no Valora com as cirurgias de hérnia de vesícula o que que é isso é vai ter esse recurso novo para o Valora porque o resto todo aqui não tem jeito de ser feito sem recurso novo só a dúvida que nós estamos tendo é no Valora e se você não puder nos responder nesse momento olha com a Cacá e com o Fábio Baquerete para ver se é porque realmente tem que ter e o que nós queremos é que realmente a cirurgia oncológica como um todo ela possa realmente ir para o Valora por exemplo eu não conheço um médico que atenda pelo SUS para colocar estente em tumores de colédico pelo SUS então CPR é então é uma situação que nós que chega para a gente nós estamos desesperados eu não conheço nenhum radiologista intervencionista que faça uma biópsia de fígado pelo valor que o SUS paga então mas são problemas demais e esse aqui é um grande avanço é uma grande avanço para as mulheres eu tenho certeza que com no máximo dois anos esse programa continuando direitinho ele vai diminuir muito o custo de tratamento dessas mulheres podendo que esses recursos possam ser utilizados as mulheres três e quatro não é Gabriel que estão gastando muita quimioterapia na hora que daqui dois três anos que a gente tiver o impacto de ter menos mulheres com estádio quatro com estádio três e isso vai depender demais realmente da atenção básica então você e o Edivaldo tem uma missão árdua aí você para responder aí e a gente poder terminar a nossa audiência agradecendo muito aqui o cirurgião oncológico mastologista doutor Wilson que hoje se sentiu muito bem porque domina a situação como um todo e tem programas e tem projetos extremamente importantes aqui o Gabriel falou de um e eu quero falar de outro doutor Wilson quando você falou aqui sobre a questão da fiscalização da qualidade dos mamógrafos é um projeto de vossa excelência e na época eu falei meu Deus não tem dinheiro nem para fazer mamografia não tem dinheiro para fiscalizar mas precisa realmente do projeto agora mesmo o governo federal que fez a maior arrecadação da história do mês passado com 203 bilhões de reais e diminuindo os recursos da saúde infelizmente diminuindo os recursos da saúde tanto que está faltando vacina de covid tanto que está faltando vacina de catapora Minas Gerais não pôde fazer a questão completa e na época eles falavam que o outro presidente era genocida não vou falar que o atual é genocida não mas que a ministra está parecendo genocida porque não compra as vacinas a gente vendo aí o SUS ir apagando um programa o melhor programa do mundo a idealização e por causa de falta de financiamento ele ir murchando cada vez mais e o Supremo agora também dificultando muito às vezes nós temos aí Gabriel mulheres que precisam de imunoterapia câncer de bexiga hoje precisa de imunoterapia câncer de pulmão 40% a mais de sobrevida com imunoterapia agora as pessoas não vão poder entrar na justiça com imunoterapia porque não foi colocada na lista do Conitec a imunoterapia também é muito importante num tipo especial de câncer de mama deputado lembrando o câncer de mama triplo negativo e que são muito violentos e agora não vai poder entrar na justiça mais para poder ter imunoterapia mas o Supremo proibiu não vai poder mesmo tendo a farta literatura que pode ser muito complicado mas Luísa vão nos ater a essas coisas mais simples aqui e que o esforço da Secretaria de Saúde com certeza vai impactar muito na sobrevida dessas mulheres deputado Luísa Gabriel antes da Luísa falar eu gostaria de levar a secretaria aos secretários cumprimentos por estar trazendo essa proposta mas levar um apelo das sociedades médicas em especial da sociedade de ginecologia da sociedade de radiologia e em especial da de mastologia para que seja estudada a ampliação do rastreamento para os 40 anos isso é super necessário uma vez que o câncer de mama ele tem sido cada vez mais diagnosticado no Brasil na faixa etária entre 40 e 50 anos muito obrigado vou falar igual o Helder falou aqui vou guardar uma aguinha mais para poder ficar batendo na pedra aí quem sabe com mais uns 15 anos a gente consiga evoluir mais aí porque no governo federal infelizmente eu acho que não vamos conseguir evoluir nada bom diante das falas o que eu tenho a dizer é que realmente o enfrentamento do câncer ele é um desafio muito grande para o sistema público de saúde a gente vê esse programa e esse componente como um passo inicial na tentativa de reverter o quadro de Minas Gerais então a gente sabe que esse programa essa política ela vai ter que ser revista ao longo do tempo mesmo mas nós já estamos muito satisfeitos com esse ponto de partida eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse programa para essa casa que sempre foi parceira e sempre nos deu espaço para trazer o ponto de vista do estado de Minas Gerais então eu vou começar respondendo a questão da lei do exame genético para a detecção do risco de câncer de mama então aqui como já foi dito o estado ele tem uma lei que determina essa obrigatoriedade e no momento nós estamos debatendo a regulamentação e implementação dessa lei nós criamos um grupo consultivo no âmbito da SES com participação de profissionais geneticistas representação também da sociedade brasileira mineira perdão de mastologia a doutora Angélica também que representa os oncologistas então nós estamos debatendo junto com esse grupo de especialistas a melhor forma de implementar essa política já estão sendo desenvolvidos alguns projetos pilotos para isso então isso já está sendo trabalhado no âmbito da SES então a gente espera em breve ter a regulamentação e a efetivação da disponibilização desse exame nós temos alguns entraves com relação a isso porque não existe financiamento previsto de fonte federal para esse exame genético e nem também a previsão da realização da mastectomia profilática porque a mulher uma vez detectado alto risco de acordo com a lei estadual ela tem direito a realizar a mastectomia profilática que é a retirada das mamas com colocação do implante também então a gente precisa viabilizar isso tudo na nossa rede e a gente já está trabalhando para que isso seja possível com relação à questão da qualidade dos exames de mamografia e dos mamógrafos nós já temos um programa estadual de controle da qualidade das mamografias e dos mamógrafos esse é um programa que é gerido pela nossa subsecretaria de vigilância em saúde então até recentemente nós tivemos um processo de avaliação dos mamógrafos do estado de Minas Gerais e aqueles que foram reprovados na avaliação desse programa foram substituídos com recurso estadual agora o governo federal também está criando um programa de avaliação e controle das mamografias o que a gente entende ser muito importante também porque não basta só a mulher ter acesso ao exame esse exame precisa ser de qualidade para que não haja retrabalho e desperdício de recurso público bom a gente espera que com esse programa estadual a gente tenha uma redução na mortalidade a gente tenha mulheres chegando com diagnósticos em estágios iniciais do câncer para que elas tenham um melhor prognóstico tenham melhor qualidade de vida durante o tratamento e a gente espera sim uma redução de custos com esses tratamentos também trazendo maior sustentabilidade para o sistema público deixei passar alguma questão alguém quer fazer mais algum comentário e aí por fim eu só queria agradecer a toda a minha equipe eu estou aqui apenas como porta-voz desse programa ele foi construído com muito esforço de toda a secretaria de estado de saúde agradeço muito presidente eu só já que a gente já está falando sobre a questão da mamografia o Gabriel vai me ajudar a aproveitar a experiência do Gabriel tem uma situação muito importante na questão dos laudos da mamografia quando a gente depara com a mulher que é portadora de mama densa o Gabriel também deve fazer laudo de mamografia assim como eu faço quando a mulher tem essa mama densa na verdade ela acaba repetindo várias vezes a mamografia e sempre a mamografia vai permanecer densa e a gente não vai visualizar nada então a gente sabe que para esse grupo de mulheres a mamografia praticamente é inútil e aí fica o médico inseguro quem está dando o laudo tanto quanto o mastologista que está acompanhando ele fica inseguro com essas mulheres com mama densa e aí acaba por vezes repetindo tantos exames então a gente está aqui com um projeto de lei aqui na assembleia para que essas mulheres portadoras de mamas densas que não são tantas que elas tenham um registro no seu cartão de que elas não adianta ficar repetindo mamografia e ter possibilidade de fazer um outro método de prevenção quer seja o ultrassom ou a ressonância nuclear magnética e isso é interessante Gabriel você sabe essa lei surgiu lá nos Estados Unidos quando a esposa de um senador foi acometida de câncer fazendo periodicamente mamografia e de um mês para o outro ela descobre uma doença avançada e estando fazendo a prevenção com a mamografia aí viram o que ela fazia mas o raio-x não vai identificar porque a mama é muito densa aí acabou lá nos Estados Unidos hoje é uma lei essas pacientes terem acesso a ressonância como método de prevenção eu acho que isso não é para hoje mas é um caso que a secretarista do auto saúde tem que ir pensando para que essas mulheres não sejam aí penalizadas achando que está fazendo regularmente a prevenção e na verdade não estão tendo possibilidade nenhuma de descobrir a sua doença no estágio inicial bom estamos chegando no final aí e Gabriel com a sua licença é o seguinte nós estamos aqui reunidos e eu não posso deixar de falar da importância do terceiro setor sentir muita falta das organizações não governamentais presentes aqui na reunião e neste ano de 2024 nós temos uma especial que está completando dez anos aqui no nosso meio que é a Associação Pérolas de Minas a quem levo o meu abraço em especial a sua presidente Malu pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa comunidade e assim sugiro que essas associações e organizações não governamentais possam estar participando de forma mais ativa nas reuniões aqui na Assembleia bom vou pedir aqui o meu assessor Edmilson já para pegar com você esse telefone algumas outras organizações que aí nós vamos também chamá-los para estar participando e para poder é Luísa duas coisas ficaram aqui um pouco obscuras ainda para mim a primeira delas é que nós teremos alguma coisa em torno de 20 a 30% de mamografia zero essa mamografia zero não tem cheio tem que fazer ultrassom a tabela do SUS ela põe ultrassom a 24 reais o ultrassom eu acredito que só o filme fique por mais do que isso tem que começar a pensar não precisa ser para agora já temos grande avanço não temos dúvida nenhuma não temos dúvida nenhuma inclusive eu recebo várias pacientes que às vezes elas vão no posto de saúde e aí eles pedem o médico pede o ultrassom a própria moça lá ela vira e fala assim não faz particular porque se entrar no fluxo aqui você está lascada então pensar aí nessa possibilidade e depois você também me dá uma resposta por favor essa questão do Valora você já pode? pode falar sempre do Valora essa questão do ultrassom ela já está contemplada na política de mais acesso a especialistas que foi lançada pelo governo federal que instituiu as ofertas de cuidado integrado essas OCIs como a sigla diz são conjuntos de procedimentos que tem que ser executados pelo prestador de serviço e aí nós temos uma série de OCIs de oncologia e dentre elas OCIs do câncer de mama então nós temos uma OCI que é de avaliação inicial e aí essa OCI ela tem um pagamento diferenciado e ela é composta de consulta médica teleconsultoria ultrassom e o governo federal já instituiu esse incentivo você já olhou direitinho essas OCIs o valor eles põe lá 397 reais 10 da consulta 24 do ultrassom 45 da mamografia dando 397 não mudou nada aqui bom na avaliação você vai mandar essa OCI que você tem pra mim que eu não entendi isso aqui não é o valor é um valor diferenciado não é só apenas não é somente a soma dos valores de tabela SUS então é um valor de incremento mesmo entendi não não tão grande quanto a gente gostaria mas não é apenas a soma dos valores de tabela não tem um incremento também junto nesse pacote você vai fazer o favor de mandar pra gente poder dar uma estudada nisso porque pelo que eu entendi nenhum nenhum filantrópico teve interesse de mexer com esse negócio do governo federal tanto que eu continuei aqui eu queria agora estar passando aqui e ficou aí de ver se tem jeito de olhar nesses mil e quinhentos se for principalmente dinheiro novo ver o que será do profissional o que fica para o hospital e eu acho que poderia ser mais ou menos semelhante ao que já é do do recurso que já existe hoje pode ser semelhante lá com relação a divisão aí esse retorno eu vou dar depois mas eu posso dizer que esse valor é um valor novo ele não está dentro do valor é uma política separada então é mil e quinhentos fora do que já é do teto do valor ótimo excelente excelente bom eu quero aqui falar uma participação da Jusselma Reis que é diretora administrativa do hospital Samuel Liban de Pozo Alegre pergunta mil e quinhentos é para o hospital ou honorários da cirurgia realizada é lógico que é da cirurgia realizada a princípio não tem uma definição do que que é do hospital e do que que é o hospital pode discutir com seus médicos mas nós estamos aqui tentando ver se a secretaria já coloca sempre em Pozo Alegre acolhemos a mulher e o enfermeiro faz o pedido na hora pelo que está no programa essa mulher terá que ser encaminhada da atenção básica hoje então tem que orientar a atenção básica para poder fazer isso eu acredito que seria interessante aí Luísa a possibilidade da mulher na idade certa de 50 a 69 ela já poder procurar o CAI ou o NACOM independente do encaminhamento que ele falou ela perde um dia para ir tentar dar um jeito de falar lá no Pozo Saúde se a pessoa que está lá amanheceu com o toco amarrado ela não dá então eu acredito que facilitaria muito ela coloca também que lá eles estão junto com uma plataforma de informação do atendimento essa plataforma existiu aqui no passado no tempo do Antônio Jorge quando as carretas foram contratadas infelizmente quem fazia essa plataforma acho que foi Heitor eu acho que ele veio a falecer e aqui ela pergunta sobre biópsias percutâneas de fígado pâncreas e rim elas também devem ser pautadas muito obrigado pela orientação mas nós já estamos muito satisfeitos de conseguir depois de 15 anos trabalhando avançar com a questão da mama mas fica aqui viu Jusselma para que a gente possa no futuro olhar essas outras coisas eu estou aqui tentando convencer a Camila para começarmos a pensar na questão das biópsias de cabeça e pescoço ela falou comigo que ia passar agora para o colo de útero e para a próstata esses aí tem se resolvido os hospitais tem bancado esse custo eu fico vendo por exemplo lá em Montes Claros mesmo eles pegam e fazem o seguinte deu NIC3 no colo de útero eles já mandam para o NACOM para o NACOM poder resolver não é câncer como é que faz nós estamos chegando lá também mas é a mesma falta que os hospitais tem de achar esse profissional que tope fazer um CAF que é benigno lá a prefeitura também ela tem essa dificuldade então nas biópsias percutâneas nós vamos pensar nisso aqui mas se por acaso vocês caminharem para cabeça e pescoço está sendo realmente um grande problema das secretarias municipais porque não existe esse profissional ninguém quer fazer mais a residência de cabeça e pescoço agradeço a todos aí cumprida a finalidade da reunião a gente encerra aí os nossos trabalhos e convoca para a